Luzes em tom alaranjado, um tipo de iluminação pública tradicional que agora está com os dias contados aqui em Goiânia. Várias ruas já ganharam as luminárias de LED, que dão uma estética mais moderna à capital, com maior claridade e sensação de segurança. Fazendo uma comparação, os antigos postes com lâmpadas de vapor de mercúrio e de sódio parecem deixar rastros de sombra entre as árvores. Quando se olha as novas lâmpadas de LED, o ambiente ganha vida. A natureza se destaca com uma luz mais forte e econômica. O LED é mais econômico. Ele é uma opção um pouco mais cara no mercado, mas a quantidade de horas que ele dura é muito maior. A de LED é muito melhor. E fora que economiza, né? Para o bolso do Goiânia. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Goiânia, existem 174 mil pontos de iluminação aqui na capital. 14 mil até agora já tiveram as lâmpadas convencionais substituídas pelas de LED. Além disso, houve uma expansão de mais de 24 mil metros de rede de baixa tensão para a instalação de novas luminárias. A Leste-Oeste, o BRT, como o corredor da T7 também, todos eles estão tendo essa substituição. Eu acho que fica mais claro. Gasta menos e ilumina mais. Nos seis primeiros meses desse ano, também foram atendidas 25 mil 846 solicitações da comunidade. No total, foram substituídos 32 mil 352 reatores, mais os dispositivos de automação dos postes para pagarem durante o dia e as lâmpadas novas. Até o final do ano, serão instalados novos pontos de luz em áreas que estão escuras, como na Marginal Botafogo, por exemplo, onde há trechos sem iluminação e com os postes antigos. Está no planejamento da Prefeitura a implantação total de 50 mil novas redes. Esse é o pensamento nosso, de pegar os nossos monumentos históricos também, e os novos monumentos que iremos implantar, como da trincheira da 90 com a 136, também lá da Botafogo com Jamel Sicílio, nós dotaremos essas novas pontes e viadutos da iluminação adequada.